O Partido Liberal está comprometido com as reformas, com a modernização do Estado e com a defesa de uma economia aberta, que possa atrair mais investimentos e melhorar a vida dos brasileiros. Uma visão que está alinhada ao governo do presidente Jair Bolsonaro. Em Rondônia, o PL está aberto para novas filiações. Vamos juntos! A participação de cada cidadão é muito importante na construção de um futuro melhor para cada família brasileira. Obrigado!